E aí pessoal, o grave acidente aconteceu com a gente aqui, né? A banda Cabral, nosso ônibus quebrou aqui na pista e estava no acostamento, chegou um carro por trás e infelizmente bateu. Aconteceu esse acidente aqui, nosso motorista infelizmente o atingiu, está aí, muito grave. A perna dilacerou, vai perder a perna, mas graças a Deus está vivo. E tinha um mecânico embaixo do ônibus, na hora estava consertando o ônibus e está muito, muito mal ali embaixo do ônibus, está grave, acidente gravíssimo, mas o bem de Deus vai viver. E a gente, o resto da banda, estava todo mundo dentro do ônibus. E infelizmente só sofremos impacto. Eu mesmo sofri um impacto muito grande nas costas, mas ficou bem. Muito bem. E é assim, né? Tragédia. Tragédia. Obrigado.